Pessoal, a gente tá aqui no lobby porque vai ser na atualização Eu queria ser gravado por 59 minutos, gente Mas eu sei quantos... Mas acabou saindo depois Tudo bem, né? Tanto faz Falta alguns segundinhos Então eu tô ansiosa, pessoal Vocês acham que vai ser o quê? Bom, no dia que eu tô gravando é sexta-feira 13 E é o dia que o Bajor se aceliza Então será que vai ter alguma coisa de tipo relacionado com isso? Não sabemos 30 segundos Não é só 8 segundos 7, 6, pessoal, não sei, né? Mais 5, 4, 3, 2, 1 O que aconteceu? Beleza, atualizou Pessoal, vamos traduzir agora o que ele tá falando Então... É só bisse encantamentos, pessoal Agora o que que é? Eu não sei o que são os novos encantamentos Beleza, atualizações de encantamentos Novos encantamentos A tabla de queitamento agora foi atualizada Com 3 novos encantamentos Uma reformulação de 2 encantamentos existentes E lote de remoção de 3 encantamentos Ah, cara Tiraram 3 encantamentos Agora qual vai ser esses aí? Causa dano nos inimigos iraculados O novo encantamento é quando você causa dano no inimigo Vai curar você Olha! E também adicionaram o negócio do escudo Gente, que da hora! Gostei disso aí, hein? Vamos ver O segundo aqui Encantar ataque crítico novo Ao lutar você tem 25 de chance de causar 2 vezes mais danos com ataque crítico Ok, então 2 vezes mais dano Gente, que da hora! O novo encantamento Quando você morre, você salva 4 estaques aleatórios Se serem perdidos Agora você pode ir para aquele jogo louco Para aquele jogo louco Beleza Derrubar itens Agora prioriza itens de alto valor Esmeralda e diamante Recarrega de pilhagem diminuída 5 a 4 segundos Novos efeitos Beleza Então esse aqui, pelo que eu entendi agora Ele vai priorizar roubar mais um... Vai roubar mais esmeralda e diamante Pelo que eu entendi E ele tá com um novo efeito agora Agora tem um efeito que quando você usar ele dá um efeito E agora tem recarga de pilhagem diminuída Essa eu não entendi, pessoal E aí a gente também vê na partida E o último aqui vai falar sobre os novos kits Tem um novo mapa de squads e duelos, né? Que o novo mapa tá no squad e no duelo A Cyber agora consegue... Ah, pioraram a Cyber A Cyber em vez do dono dela ser 15 felos Agora é 50 Ih, terminou, é muito ruim A Yuzi agora, ela... Eu acho que a Yuzi Pelo que eu entendi, a Yuzi não dá aquele impulso pra frente Antigamente era 4 segundos E agora é muito pra 10 segundos Eu não entendi muito bem, pessoal E o dono da Yuzi agora foi pra 20% Eu não sei muito bem O helicóptero agora subiu... Ah, antigamente ele tinha 200 de vida Agora ele tem 300 O helicóptero também... Em vez de 60... Ele explode em 60 segundos Agora explode em 40 Eu acho que ele tirava um dano quando ele explodia De 2,5, agora é 3 Pessoal, eu tô traduzindo aqui pelo que eu tô entendendo A Tesla... A... A TREP lá Ela agora... Demora 14 segundos pra ela ligar Eu acho Ela tá tirando agora mais dano E ela aumentou mais 10 ferros E aqui é... Tipo... Coisas... Eu acho que foram tiradas Ou arrumadas Beleza, e aqui já é outra coisa Então a gente vai te ver isso na partida, pessoal Então, para lá Beleza, então a gente tá aqui na partida Pessoal, nem vi os kits que estavam de graça Eu acabei pulando essa parte Mas depois a gente dá uma olhadinha Meu irmão falou aqui, pessoal E ele disse que é o Smoke que tá de graça Aí, vocês podem testar agora É... Testar agora o Smoke Então eu vou liberar logo, pessoal A... Change Table Que eu tô curiosa pra ver As novas coisas Ah, pessoal Que legal, cara É... Não sei... Eu nem falei muito sobre isso, pessoal Eles vão liberar 2 kits pra você pegar E são limitados Vai, só Vou comprar o primeiro encantamento, por favor Será que é mais difícil de pegar? Tô curiosa Vamos ver... Ai, aqui, ó Beleza, eu peguei o encantamento Fiquei que dá um dano adicional E aí a gente vê Eu só tô pegando aqui uma... Uma armadura mais forte Pra gente... Pra não perder, né? Porque eu não queria o pessoal do tamanho de ferro Então... A gente já vai... Uma olhada Assim, ó... Tá vendo o efeito, pessoal? Que legal Pessoal, e... Esse vai dar pra fazer um bom combo Tipo, com... Tipo, bárbaro E kits que dão um dano maior Porque... O dano maior já Se você pegar uma headblade, por exemplo Mas esse encantamento Vai ajudar muito você... É pra você... É... Conseguir matar... Pra você conseguir matar... Mais pessoas, né? E também vai ajudar muito também A você pegar a headblade Tipo, se você pegar esse encantamento E bater em alguém Vai ajudar a você... Conseguir a sua headblade Então, é só... Eu vou no time aqui do... Vermelho Nem vou me importar se eu morrer Porque eu já tô com... Um diamante esmeralda Pra comprar outro, então... Pessoal, é muito legalzinho O efeito que... Mostra Eu só não queria morrer por vergonha, né? Mas... Tudo bem, vai Ok, então a gente morreu agora E... Aí a gente pode testar Outro agora, de novo Por favor, que eu pegue um outro diferente Não, Fire não Static Ah, é Static em 3 meses Ai, eu peguei ele 3 agora Mesmo só que 3 Ai, gente Que pena Nossa, eu consegui o 3 agora O Critical Strike 3 Só que aí, gente Eu queria testar o outro Por exemplo Esse aqui Muito legal Eu tô curioso Saber o que ele faz É... Esse... E esse aqui, pessoal Eu acho que... É... Os diferentes foram esses 3 aqui, né? Fire e 3 Mano, só porque eu não quero um encantamento Tipo, Fire e Static Tá vindo 3 ainda Beleza, só Vamos ver aqui Qual vai ser o próximo Ai, eu peguei o outro Então, vamos ver o melhor O que é recuperar a vida Tira danocainha E recupera a sua Esse aí, eu acho que vai ser um bom pra ele, hein, gente? Porque como ela tem 90 de vida É... Mais seducida... Oh, meu Deus Eu não sabia que ia ser assim A minha vida aumentou pra 125, gente Eu tirei dano no carinha E a vida dele foi pra mim Então, é tipo... O kit da Ivy Eu acho que esse que eu também tenho E vai ser tirado, pessoal Porque, tipo... É muito peso Gente, a minha vida aumentou pra 125 Eu não tinha nem 100 Ah, não! Ai, corre! Sabia que eu devia ter comprado o balão Aê, pessoal Peguei de novo Agora eu vou comprar... Um balão Porque eu não quero perder ele, gente Esse aqui é muito top, cara Eu vou guardar aqui Pra o nosso time não roubar Mas, pessoal Comprei balão Agora eu comprei até 8 Porque eu fiquei com medo Não posso perder esse casamento Ele é muito top, gente Eu peguei o 2 Será que tem o 3? Vai o 3, tipo... Roubar muito mais rápido, gente Eu vou... Gente, toda vez agora que for pegar um encantamento Eu vou pegar ele Vou querer pegar ele Porque ele é muito top Não quebra a cama Ai, ó... Eu roubo vida Tipo, quando as pessoas estão me batendo É mais difícil Mas... Ainda assim eu roubo vida E é muito bom Não quebra Para de... Não, time! Para! Mano! O nosso time quebrou Eu queria testar a música também Ser de... Sapo É, gente GG Gente, esse encantamento aí vai ser o meu preferido Quero ver o outro Beleza, a gente já tá aqui E agora o pessoal vai descobrir que é o encantamento Esse aqui Que é meio que uma mão que tá segurando um diamante Que bonito, cara Que bonito Eu não sei como isso é a diferença do... Do que roubo os itens Ah, sim, pessoal Confunde É quando você cai Você consegue continuar com seus... É... Quatro itens que você tava no seu inventário Que você perderia normalmente E eu descobri que você pega com ferro Não 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 Aí Última Última chance A gente conseguiu Pessoal Vou pegar coisas muito boas Eu vou me fortalecer muito Para a gente poder... É... Continuar com coisas Nossa, uma espada esmeralda Que a gente perderia, hein? Uma headblade, hein? Seria bom, hein, pessoal Será que a espada Ou só diamante com esse tipo? Gente, que bonito, cara Já me confundi no começo, pessoal Que eu falei que... Eu achava que focava mais num... Negócio de continuar com a... É... Roubar os diamantes esmeraldas Na verdade, gente Você consegue os quatro itens que você tava, né? Então é muito bom, hein, pessoal Porque se você tiver com esse encantamento E tiver com alguma coisa boa E... Alguma coisa que... Tipo, 20 esmeraldas, por exemplo Se você continuar com elas É... O carinha novo vai conseguir pegar Então... A gente vai ver como ela... É... Como esse encantamento funciona Eu vou comprar isso Eu vou comprar um helicóptero Ai, gente Uma coisa triste Eles não estão sentindo falta de nada aqui O patum sujei, mano Como que é? O patum super sol É o nome que meu irmão dá pros patos Mas... Ai, que triste, cara Os patum sol... Saiu, mano Pessoal, eu não sei o que eu quero exatamente salvar, cara Eu queria me derrubou Vamos ver se funciona esse negócio Vamos ver o que que eu vou ficar Deu isso? Gente, que legal O negócio... Tipo, no começo eu achei que eu ia perder Mas aí volta as itens a mim Os meus blocos E minha espada voltou Que top, cara Nossa, gente Ok, eu vou ficar com coisas melhores Eu queria achar Alguma coisa melhorzinha, gente Ai, não sei porque eu comprei mal Ai, salto Quatro esmeraldas aqui Ah, é Não tô com catamento Ai, eu ia me jogar no voice Pra perder meus quatro esmeraldas Beleza O que? Como? Eu já tava lá em cima Pessoal, eu não sei exatamente como esse negócio funciona Pessoal, eu só tava com dois itens no inventário Mas Que eu poderia perder, né Sabe aqui Mas Ah, obrigado Mas Eu queria saber se, tipo Por melhores coisas Por exemplo Uma Red Blade E oito esmeraldas Será que eles Tipo Se você estiver Com Já quatro Será que eles são os mais importantes E tal? Eita Quebraram as camas As salvas mais importantes Ou Os que Tipo Assim Tipo Aleatoriamente Uma coisa dovisosa Pessoal, esse é realmente um encantamento Bom Quando você tiver, tipo Uma espada de esmeralda Ou Eu vi isso Esse encantamento Ele é Ótimo Pra quando Tipo Você tá com uma Red Blade E tal Mas ele é realmente Não é um encantamento Que eu usaria Normalmente Ele é realmente um encantamento Muito bom Mas Como eu já disse Quando você tá com coisas Realmente Muito, muito Boas Assim Mas não tô com Tanta coisa boa Assim Eu acho que Eu vou preferir Ficar só com Aqui eu já tô mesmo Ótimo Aqui eu Nossa, mano Ele tá tirando Muita vida Ai Ai, mano Ah, tá Achei que ia querer Outra carinha lá A gente tá me tirando Muito HP Ai, pessoal Foi mal Eu acabei Tirando onde pegar o Void Era pra não ter que continuar Com ele Porque agora ele melhorou Né, pessoal Mas eu menti Eu não 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 é um encantamento Que eu gosto muito de usar Então Por isso que eu tirei Pessoal E também saiu Saiu Alguns encantamentos Que tinham antigamente Quem tinha alguns encantamentos Antigamente Como Aquele lá Que protegia No back Saiu também Aquele Que dava Uma Coisa mais Forte Uma regeneração De vida melhor Tiraram também Aquele de pulo E Acho que Qual tiraram Então O que eu falei Aquele do escudo E o tipo Que eu usei Um vídeo Pra dar Gente É, gente Aqueles eram encantamentos Que o pessoal Não gostava Muito Tipo Pelo menos Eu não gostava Muito Então Eu acho Que eles Optaram Por tirar Por causa Disso mesmo Pessoal Eu comprei Uma espada Esmeralda Aqui Agora Aquele encantamento Seria bom Mas como Se eu morrer Eu já vou Perder E não vou Precisar Voltar Eu acho Que eu vou Continuar Com o meu Static 3 Apareceu Um fire Ai Tô Eu tô Fraca Morri Morri Então Foi isso Espero que vocês Tenham gostado Do encantamento Eu O meu Favorito Eu gostei Muito Do Daquele Que Puxa Tipo Eu fico Com mais Vida Porque A Aire Gente Ela só tem 90 de vida Então No começo Eu fico Com mais Desvantagem Então Eu descobri Também Que aquele Enquanto Dá Pra você Pegar O 2 Com ferro Então Se eu Liberar A gente Teve Eu posso Ficar Com o mesmo HP Que um Carinha Normal Fica Mas Eu não sei Se valoriza Tanto Assim Porque Eu posso Conseguir Mais Skills Até Eu liberar A gente Teve Eu posso Conseguir Mais Skills Mas Ele foi Um dos meus Favoritos O último Enquanto Eu gostei Bastante Mas Ele é Bom Como eu já Diz Com Redblade Coisas Mais Melhores Assim O primeiro Qual foi o primeiro Mesmo Ah O dano Crítico Pessoal O dano Crítico Pra mim Ele foi Legalzinho Ele dá Um dano Melhor Pra ele Também É muito Bom Mas Eu não Sei Se ele É algo Que eu pegaria Durante as Partidas Normais Pessoal Não Tô Aqui Indiferente Porque não Dá E Pessoal Lembra que eles tinham Falado Que Sairia aqui Um Dois novos kits Que são Limitados Então Esses Dois novos kits Eu acho que eles não são assim Pessoal Acho que eles vão liberar Quando eles forem liberar Vai ser Vai ser Vai ser Vai ter mais cores Mas Eles são vermelho e amarelo Pessoal É parecido com o Tintin É Tipo Ele tem umas máscaras Aqui É da hora Esse kit Eu Quero ver Tipo um demônio Um anjo Agora que eu vou perceber O que é Um anjo Que é um demônio Tô curiosa Pra saber O que são As 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 habilidades Deles E são limitados Será que eles vão ser Parecidos por voz Ou algum tipo O kit parecido Bom Não sabemos É pessoal Então Acho que foi isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Vocês gostaram Não esquece de deixar O seu like O que é o vídeo Com os seus elementos Se inscrever no canal E ative o sininho Um beijo Tchau tchau